hora de hora única e por aqui eu estou com o doutor eduardo perlim antes de qualquer coisa não é doutor eduardo um aviso do recesso aqui da clínica não é isso então a gente vai estar parando aí os nossos trabalhos no dia 21 de dezembro agora terça-feira e vai estar retornando no dia 4 de janeiro aí e essa equipe merece um descanso mais do que merecido gente hoje nós queremos falar do quanto um sorriso pode transformar vidas não é quantas vezes a gente não sorri porque está constrangido porque os dentes não estão de acordo porque está faltando algum dente e essas pessoas não se dão conta da parte maravilhosa da vida que elas estão perdendo não é doutor vai muito além da estética não é agora muito além a gente conversa interagem que é sempre um ambiente muito familiar aqui dos nossos pacientes a gente sabe de todas as histórias que acontecem na vida dele então principalmente no final do ano onde a gente está aí a expectativa de natal de família reunida a gente vê como é importante isso todo mundo realmente pronto para o natal porque para poder aproveitar tirar aquela foto de fim de ano né e assim independente da idade eu comentei antes ali do caso do robson que é um paciente super novo ali menos de 40 anos de idade e que assim a gente fez todos os dentes superiores está super empolgado para a galera fazer os inferiores então assim que estipular a questão de prioridade ele falou eu prefiro apertar um pouquinho aqui um pouquinho ali e transformar o meu sorriso porque assim a parte de cima que eu fiz eu já vi que valeu muito a pena então assim a gente fica muito feliz com isso porque realmente é uma transformação na vida da pessoa né não só da pessoa quanto das pessoas que convivem com essa pessoa porque a gente sabe que o sorriso é contagiante a gente poder sorrir largo e feliz eu acho que isso aumenta a imunidade não é não tem nem dúvida não é doutora então os benefícios além da saúde bucal vão muito além disso não é vão muito além porque a questão de usar uma prótese móvel além da questão da insegurança para falar para mastigar a qualidade da própria mastigação né a parte estética então a parte estética está diretamente ligada aí a própria confiança autoconfiança da pessoa para conversar a pessoa às vezes até acaba se isolando galera então fica aqui o nosso recado de hoje para você que está aí do outro lado pensar agora nesse final de ano o quanto você precisou se isolar ou não por causa do seu sorriso se você aproveitou os seus momentos em família a ceia de natal ano novo poder aproveitar os jantares não é com toda a segurança porque se você não aproveitou a gente está na hora de fazer um plano de um plano estratégico para esse ano para poder cuidar da saúde bucal e poder entrar o próximo ano assim muito mais feliz muito mais satisfeito sorrindo à toa não é e aumentando a imunidade deixando os dias muito mais sério é isso aí o lugar é aqui na hora única que é um espaço super sério super de confiança que são mais de 100 clínicas no Brasil inteiro e aqui em Porto Alegre nós temos uma clínica incrível sob a tutela do doutor Eduardo Berlim que essa pessoa super querida e que está suada aqui na Plínio Brasil Milano com estacionamento e toda a tecnologia para você é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí